Fala galera gente boa Como que vocês estão? Tudo tranquilo? Deixa eu falar pra vocês aí no vídeo de hoje Vamos fazer um Colocar aqui um cabo de ferro no martelo Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque O que eu mais vejo é uma dificuldade muito grande De colocar um cabo de ferro no martelo Pois bem Esse aqui é o martelo Tá todo velho, todo acabado, todo arrebentado E esse aqui É o cabo Então eu cortei um pedaço de ferro maciço Aí ele já tinha uma ponta aqui Deu certinho Como eu queria Eu vou ultrapassar Ultrapassar esse Ponta de ferro aqui Aí eu vou soldar ele desde dentro Tá vendo? Desde dentro Por que? Pra não ter o problema Na hora que eu for arrancar um prego Na hora que eu for bater, estourar a solda E acabar Separando o cabo do martelo Como é Feito o cabo de Esse aqui é um ferro maciço, né? Então o camarada vai lá e faz um cano Coloca aqui Solta a hora que você Primeira batida que você dá com o martelo Estoura a solda E isso eu não quero Eu não vou querer esse choque Então por isso que eu vou fazer um ferro maciço aqui Esse aqui é um martelo Pra arrancar a prego E bater prego Né? Porque eu tenho outro martelo Que é Pra mim usar Só pra bater prego Tá todo enferrujadinho Coitadinho Cabo de madeira Esse aqui é só pra bater prego De boa Tranquilo E agora esse aqui não Esse aqui é um serviço mais Pesado O que que eu vou fazer? Eu vou lixar esse cara aqui Vou deixar ele brilhosinho Bonitinho E a hora que eu terminar de lixar Nós dá continuidade aí Então meu polvo Então minha polva Aqui tá o martelinho Só aqui dentro aqui Que não deu pra mim Limpar bem limpinho Mas já tá Parecendo outra coisa, né? Bom Aqui tá Já lixei ele Tá no jeitinho Agora eu vou Pega esse Cara aqui Vou lixar ele também Porque senão aí Fica esquisito, né? Uma parte Limpa e outra suja Vou dar uma ajeitada nele E assim que eu terminar De ajeitar o cabinho aqui Vai dar continuidade aí No processo E assim que eu vou Prontinho 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 Aqui está Nosso martelo Nosso cabo Todo lixado Aí nós vamos botar Nossa Martelinho aqui Ah, trem quente Aí Tá quente Tá quente mais Centra esse cara aqui Porque não pode ficar torto Aí Pronto Aí pronto Prontinho 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 Pra ficar no estilo A hora que o trabalhador For trabalhar com ele Deixa eu pegar aqui Pronto Agora eu vou Meter solda ali Soldar o bichinho Hora que eu terminar De soldar Aí eu trago Hora que eu terminar De soldar Nós continuamos Vendo aí O nosso martelão Galera Espera só um minutinho Aí eu vou Tomar um café Agora E aí Agora Depois que eu tomar O café Aqui Nós dar continuidade Aí no nosso martelo Muito bem Muito bem Já tomei meu café E já está terminado O nosso martelo Então dá uma olhadinha Aí no bichão Agora Agora eu quero te pedir Uma coisa Um negócio Eu quero te pedir Se você achar Que vale um like E um joinha E uma inscrição No canal Se inscreve Deixa seu joinha Aí Tá vendo Que coisa mais Extraordinária Dá uma olhada Na frente Ó Tá vendo Bom Tem que ter um prego Pra nós fazer um teste Pra ver se Contou Verdadeiramente O martelo No prego Cadê Tá aqui Vamos ver Se nosso martelo Funciona De verdade Ó Será que não quebra Vamos ver Ah Menina Aí sim Valeu Ver seu vídeo De hoje E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí